Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Já estou com o professor Douglas aqui, quero agradecer a presença do mestre mais uma vez. E dessa vez o papo é... O filme acabou, a prova de oficial de promotoria vai ter agora uma segunda fase, a fase de ditação. Ai pessoal, eu fico preocupado porque eu já passei por isso e o Douglas várias vezes... E a gente está ouvindo algumas coisas um pouco perigosas sobre essa fase, tá? Do tipo, a prova daqui a três meses, a gente não sabe, pode ser, mas o normal não é isso. Quanto vale essa prova? Essa prova não vale nada, então essa prova pode mudar a nota em aproximadamente 11% do volume total. Pessoal, sendo bem direto ao ponto, se você destruiu a prova e tirou 70 de 80, parabéns. Se eu tirei 60 de 80, foi bem. Eu posso ficar com 70 e você continuar com 70, a depender de como foi a digitação. Mestre Douglas, boa noite, muito obrigado, meu querido. Bom, eu que agradeço, Alê, essa oportunidade ímpar de fazer esclarecimentos relevantes e importantíssimos para quem teve a felicidade de ir para a segunda fase. Boa, Douglas. E você até falou, né, Douglas, é importante conversar com a turma, porque ninguém é obrigado a ter o conhecimento que a gente já teve. Eu contei para o Douglas, por exemplo, que eu já fiz uma besteira na vida, eu errei duas, a prova inteira de gestão de produtoria, e depois teve uma fase de digitação. Eu não fui bem, porque eu não treinei, ninguém me disse nada, ninguém me falou nada, Douglas. Enfim, eu acho que você pode fazer o curso com a gente, não fazer o curso com a gente, mas pelo menos conhecer as regras. E a gente está ouvindo muita coisa perigosa, pessoal. Toma cuidado. E outra, não é para acreditar em nós, não. É só ler o edital. Se nós falarmos alguma bobagem, por favor, deixe anotado, deixe aqui. E se você gostou do vídeo, deixe o like, porque isso ajuda bastante, tá bom? Professor Douglas, vamos direto ao ponto em algumas observações. Primeiro, professor, eu estou maluco, ou nós vamos ter quase 4 mil pessoas digitando? No mínimo, Alê, 3.680... Por que você fala no mínimo, Douglas? Somando aqueles convocados para a segunda fase da capital e de todas as regionais. E se a pessoa empatar? No mínimo, 3.680, mais os empatados na nota de corte. Isso deve ultrapassar mais de 4 mil pessoas digitando. Então, eventualmente, você aí que está desesperado, preocupado, achando que não foi para a segunda fase, pode ter uma surpresa muito positiva. Boa, Douglas. Excelente. Agora, vamos direto ao ponto. Professor Douglas, eu tenho uma primeira fase, eu tenho uma segunda fase. Ok. A segunda fase é uma digitação. Ok. Professor Douglas, quanto valeu a primeira fase? 80, Alê. Legal. Agora, professor Douglas, quando vai valer a segunda fase? 10. Então, eu posso entender, mestre, que a primeira fase mais a segunda, então, o universo total é 90. Essa é a nota máxima. Mas atenção, só pode tirar 90 quem for para a segunda fase. A segunda fase, 10 pontos bônus, vamos dizer assim, que você pode levar. E não é difícil, mas também precisa se preparar. Nós estamos aqui para tranquilizar, mas também para alertar. Excelente, Douglas. Douglas, então quer dizer que um cara tira 50. Fez o curso, treinou, tal. Ele foi para 60. Legal. Douglas, mas... Ah, desculpa. Eu sou muito inteligente, não gosto muito de digitar. E eu... Sei lá. Eu... Ah, acabei... Eu fui eliminado, mas eu sei que não elimina. Eu li uma postagem, Douglas, que já que eu não sou eliminado, continuei com 50. Douglas, o cara foi para 60. Eu fiquei com 50. Não dá muita diferença, não. Ou dá. Alê, me diz aí. Qual vai ser a diferença da classificação e quem tira 10 pontos a mais e 10 pontos a menos? A quanto isso pode chegar? 100, 200, 300, 400 posições? Isso vai depender da regional e da nota em si. Mas, perfeitamente, uma diferença de 10 questões a mais, a menos, pode fazer uma diferença na classificação. Inclusive, inclusive, de eventuais meses de nomeação antecipada e, eventualmente, até não nomeação. Daí a importância dessa prova. É por isso que nós estamos aqui para fazer esse alerta. Excelente. Você falou, Alê. É preciso gravar esse vídeo mais de uma vez. Por quê? Porque a prova vale 11% da nota final. Porque, aí eu falei, Douglas, peraí. Como assim? Alê, não vale 10? Vale. O total não é 90, diabo? É. Então, quanto que é 10 de 90? 11%. Tá bom, Douglas. Show de bola. Vou treinar, vou fazer as coisas. Mas, Douglas, é tão difícil assim reprovar? 200 caracteres. Vacilou, você perde umas linhas lá e tá fora. Ou seja, não é eliminado, mas não vai conseguir pegar os 10 pontos. É isso? É exatamente isso. Uma linha que, eventualmente, é pulada, pode trazer um prejuízo de 70 caracteres até. Isso vai depender da formatação e tal. Mas, assim, olha só. Duas linhas praticamente zerou a prova, né? Isso é muito, muito ruim para a classificação final. Então, Alê, eu, infelizmente, preciso dizer que quem for mal na segunda fase pode ficar fora da lista de nomeação. Não, tudo bem. Não, legal. Agora, Douglas, me dá uma notícia boa também. Treinando, fazendo as coisas direitinho. Não precisa... Mesmo que você tire... O Douglas, gente, ele gravou vídeo no Neaf, onde ele fica digitando e dando aula. Eu não tô brincando. Gente, toma cuidado, tá? E fazer isso. Isso não foi editado. Foi direto. Mas é porque ele já faz. Agora, mesmo que eu não tire a nota do Douglas, 10 vezes 10, até porque o Douglas acaba antes do tempo. Se eu usar o meu tempo... Douglas, treinando, dá para fazer o negócio, Douglas? Dá, com certeza dá. É perfeitamente possível melhorar muito a nota. E é uma questão de treino. Pode ser com dois dedinhos? E, sobretudo, emocional. Pode ser com dois dedinhos, mas atenção. Parafraseando o poeta, digitar é preciso. E aqui, no duplo sentido. Digitar é preciso no sentido de precisão. Se for para fazer o acento a grave mais a letra A, isso exige uma combinação precisa de teclas para não ter erro. E aí foi a maior parte dos meus erros, foi nas teclas combinadas. E digitar também é preciso aqui no sentido de necessidade. Quem digita o texto todo dentro do tempo, começa com a nota máxima, 10. E aí a gente vai descontar para cada caractere divergente, 005. Você falou para cada caractere divergente. O senhor me perdoe, mas a palavra pode e a palavra ser. Um, dois, três, quatro. Ali tem um espaço entre pode ser. O espaço é um caractere. O espaço é um caractere. E a ausência desse espaço entre palavras, por exemplo, é considerado um erro também. Tudo bem. E se na palavra estiver escrito errado? Por exemplo, bicicleta está escrito bicicreta. Eu vou pela palavra certa ou eu vou pelo texto? Olha, Lê, a missão dada é muito clara. É para copiar o texto tal qual for entregue. E ponto final. E não se discute mais nisso. Ah, quando eu estava digitando, quando eu estava digitando, eu tomei um erro. Sabe por quê? Porque eu dei um espaço depois do último ponto final. E depois do último ponto final, não tem espaço. O último caractere do texto é o ponto final. Eu dei um espaço, força do hábito, um erro. Tá bom, tá bom. Beleza, show de bola. Douglas, Neaf vai entregar um curso de digitação e eu fui olhar. O cara, de repente, não está lá na lista, ele vai ter o crédito para usar. Acho isso muito legal, uma política que já se usa há muitos anos no Neaf. Douglas, vocês separaram 108 textos. Se o cara faz o texto, ele fica verdinho. Eu achei isso fantástico. Ele mostra o que errou, o que acertou, tal. Mas, além de cursos teóricos, Douglas fala de tudo. Fala do posicionamento, do cabelo comprido, como deve prender a unha. Tudo, gente. Sem brincadeira. Tudo. Agora, uma coisa que eu achei esse ano brilhante, Douglas. Filmaram você... Gente, olha essa imagem. É filmado, viu? O exame inteiro do Douglas. Olha agora como ele está digitando agora. Douglas, por que você colocou a folha agora em formato de triângulo? Depois você colocou na direita, depois na esquerda. Qual foi a ideia, mestre? A ideia é o seguinte. A gente nunca sabe o que vai encontrar no laboratório. Então, a mesa pode ser menor, pode ser estreita. Às vezes, tem espaço do lado esquerdo para a folha. Às vezes, só do lado direito. Às vezes, não tem espaço, lugar nenhum. E você tem que colocar a folha, eventualmente, entre o teclado e o monitor. Então, eu gravei diversas provas que eu fiz. E mostrando todas as opções ali possíveis e imagináveis para que o aluno tenha sempre um plano B na hora de realizar essa prova e obtenha a melhor nota. E barulho... Douglas, eu fiz um teste hoje. O barulho fica maior no início, depois tem uma diminuição para reproduzir o que pode ter na sala. Porque na sala vai ter uma barulheira. Todo mundo digitando. O barulho fica complicado. E no final, o sistema já te dá na hora. Não é igual a FGV, né? Na hora, você já sabe. Por exemplo, essa prova. Você errou 3. E tirou 9.85. É isso, mestre? É bom deixar bem claro que o aluno vai imprimir o texto, vai fazer o download, vai imprimir o texto, colocar a folha do lado que tiver melhor de virado para baixo, apretar e iniciar. E assim que ouvir o comando, precisa ter o som ou fone de ouvido ou a caixa, assim que ouvir o comando valendo, ele vai desvirar o texto, colocar ali na melhor posição e vai copiar esse texto. Ao final, já sai o resultado na plataforma do Neaf. Não, sensacional, professor. Gostei demais. Olha, eu quero aqui deixar... Espero que essas informações tenham sido úteis. Eu acho que deu para a gente matar algumas coisas que estão falando por aí, perigosas. Apesar de não ter a formatação, igual o Douglas falou, toma cuidado porque vai exigir um pouco mais de destreza. Gente, pode mudar tudo. Isso para alguns é olhado de uma forma. Por exemplo, eu tirei 72. Eu estou olhando essa informação do jeito. O outro colega tirou 62. Ele está olhando de outra forma. Ele fala, opa, eu posso mudar, eu posso melhorar. O outro fala, eu não posso errar. Gente, o filme não acabou. É preciso fazer um trabalho sério. E a julgar pelas últimas provas, toma cuidado. Vocês podem ter de fazer prova, talvez, em menos de 50 dias. Professor Douglas, genial. Essas dicas foram ótimas. E eu vou começar a fazer o curso porque eu não vou vacilar e vou assumir. Professor, muito obrigado. Suas palavras finais, mestre. Obrigado. Ale, lembrando que esse curso, ele foi todo feito com base nos depoimentos dos nossos alunos que nós colhemos ali logo após a realização da prova deles. Então, tudo que está nesse curso não é ficção. É realidade. Os nossos alunos contaram para a gente logo depois da realização da prova. Aqui a gente está. E outra, né, professor? Esses exames foram... Muitos desses textos foram colhidos logo após a prova, que nós ficávamos passando para a equipe. E a FGV, com certeza, vai pegar a expertise do que foi passado na própria VUNESP. Claro, é um exame que se olha como foi feito. A VUNESP faz isso sempre. E vai fazer isso de novo na prova do TJ, que muitos alunos já estão estudando. Professor Douglas, muito obrigado. De coração. Galera, se você gostou, deixa um like aí, deixa um comentário. Professor, muito obrigado. Valeu, boa noite, bons treinos para vocês.